Sejam todas bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e depois de 3 meses juntando o Ficha eu finalmente vou conseguir mais uma evolução totalmente gratuita. E é claro que eu tô falando do nosso querido Cavaleiro Evoluído, só que é aquele ponto. Eu não queria pegar o Cavaleiro, eu queria pegar o Zecruda, só que como é ele que tá lá na loja da temporada, não tem muito pra onde fugir. E por que eu não queria pegar o Cavaleiro? Porque eu não acho ele tão forte assim. Na verdade, todos os decks que componham e tem o Cavaleiro Evoluído são decks fortes que tão no meta e é exatamente por isso que ele é forte. Ele passa uma falsa impressão de ser forte, mas quando a Valkyria chegar, ela com certeza vai chegar com dois pés no peito dele, tomando o lugar e dominando todo o cenário do Clash Royale. E bom, não é de hoje que eu não gosto do Cavaleiro. Na verdade ele não encaixa nada na minha gameplay e é o que vocês vão ver no vídeo de hoje. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e tem vídeos aqui todos os dias 11 da manhã e às 5 da tarde. Então, já ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu gostar. Mas é isso, bora lá pras partidinhas. Lembrando que eu tenho código de apoio na loja do Clash, então se você comprar o passe ou qualquer oferta, não esquece do código RIC, é de graça e me ajuda demais. E também vale pra qualquer jogo Supercell. É o menino de papai, é... O cara defendeu numa facilidade, meu combo, que infelizmente eu vou ter que aceitar um daninho aqui porque eu também não tô afim de defender e se eu defender eu vou ficar com o Elixir faltando. Então, deixa o cara bater um pouco. Escuta a pancada. Eu tô me sentindo meio babaca por estar usando esse deck, só que é aquele negócio. Se fosse pra pensar, eu tava jogando xadrez. Sabe o que é legal? Era pra ser um vídeo sobre o Cavaleiro Evoluído, mas eu nem vou conseguir usar ele nessa partida porque esse deck é muito forte, não precisa do Cavaleiro Evoluído. Só que a gente usa mesmo assim, por quê? Porque é apelão. E esse último aqui foi só pra ninguém falar que eu não usei ele. Eu usei sim, ele deu um hit e um canhão. De qualquer forma, eu lembro quão forte ele era e quão maluco ficou o método. Os caras estavam usando o Lenhador com o Cavaleiro Evoluído e Carneiro e só socava tudo na ponte, seja o que Deus quiser. Aí depois que a Supercell entendeu que os caras estavam usando o Golem com o Cavaleiro Evoluído, usando o Cavaleiro Evoluído pra tancar o Golem, aí eu acho que pensaram, pô, acho que essa carta aqui passou um pouquinho dos limites, né? Acho que foi a evolução que veio mais quebrada na história do jogo. Só que não o suficiente, não satisfeito, eles tão trazendo a Valkyrie que solta um tornado porque ela gira o machado forte demais. Então, ué, vamos ver como vai ser. Lembre-se, quem gosta de mato alto é cobra. É o menino de papai, é? Se essa fúria não tivesse vindo mais atrasado que obra de prefeitura, provavelmente eu teria levado aquela toima a fazer o que, né? É a inflação do tempo. Não sei por que, eu acho Cavaleiro é uma carta tão sem graça, talvez seja porque eu já joguei umas 832 vezes contra ele, só que daí você vê um Cavaleiro na arena e você pensa, pô, o cara poderia substituir por qualquer carta. Nossa, é muito forte. Cara, quão inútil foi esse relâmpago? Você simplesmente só acertou o meu Spark de graça, ela não fez nada pra você. Inclusive, eu acho que você gastou muito elixir. Tá vendo, eu errei outra fúria, mas tudo bem, até porque eu tô me sentindo meio mal, pô, porque eu tô fazendo um vídeo exclusivamente pro Cavaleiro e nem vou usar ele de novo. Sei lá, cara, o Cavaleiro pra mim é tipo o caso do Gigante Careca, tá ligado? É, por exemplo, por onde ele tira mais eu posso usar uma Valkyrie, então por que eu usaria um Cavaleiro? Tá torcendo contra o meu progresso, tá preocupado com o meu sucesso. Eu não sei se é preconceito da minha parte, mas o Cavaleiro me passa uma vibe meio mosquito, sabe? Tipo, só tá aqui pra encher o saco. Eu sei que tem muita gente que gosta e usa ele, só que por onde ele tira mais você usa uma Valkyrie, pela mesma quantidade de elixir você usa um Mineiro, que faz a mesma coisa. Que ele é um Minitank e ainda dá muito mais trabalho dando na torre. E o que diferenciava ele de todos os outros Minitanks, de todas as outras tropas, que são muito melhores e fazem uma função muito mais útil que ele, era a evolução. Só que agora vindo a evolução da Valkyrie, você vai usar o Cavaleiro pra que esse Valkyrie é três vezes mais útil sem e com evolução. Olha o efeito CRL aí, todo mundo usando encomenda réu. Eu também usaria se eu soubesse. Pô amigo, eu gastei uma Spark, não foi um Golem não. E só pra te avisar, com você atacando assim, você vai ter que defender os dois lados. E eu não acho que você tem elixir pra fazer isso. Aí eu sou obrigado a te perguntar. Valeu a pena. É que da primeira vez que ele fez, deu super certo. Então ele falou, nossa, por que eu não vou fazer de novo? A diferença é que dessa vez eu tenho o Cavaleiro evoluído e eu não tô nem aí pro que vai acontecer. Eu acho que essa minha opinião sobre o Cavaleiro é mais pelo estilo de gameplay que ele te proporciona. Por exemplo, eu tô achando um tédio de verdade jogar com esse deck aqui. Da mesma forma que eu não jogaria de X-Bowl e que eu não jogo de Dogbait com o Cavaleiro evoluído e sim com a Valkyria. Porque as outras evoluções te dão uma variedade extensa de coisas pra você fazer. Por exemplo, o Morteiro tem como você combar com o Mineiro ali e puxar tudo pra perto da torre, mesmo sem o Morteiro focar na torre, ela vai dar dano. E também tem as Aqueiras que atiram de longe, o Apirotécnico que dá revésgueio na torre muito fácil. E o Cavaleiro é só um saco de pancada roxo que anda. E mesmo assim é a evolução mais forte que a gente tem. Porque ele é apelão? Não. E sim porque ele tá presente nos melhores decks que temos hoje em dia. O cara não pode mais ser feliz usando uma espada que nego vai ter logo um relâmpagozão pra te tacar na cara. E eu acho que de todo o tempo que eu jogo Clash Royale, essa foi a primeira vez que eu vi uma mini P.E.K.K.A. chegar direitinho assim na torre. É o menino de papai, é? Escuta a pancada. Escuta. Eu acho que minha mini P.E.K.K.A. roubou um pouco, mas enquanto estiver roubando pra mim, vou reclamar, vou nada. E' o ganho do saco de pancada. E pra finalizar todo o assunto aqui, eu quero dizer que pra mim ele é só sem graça mesmo. Eu até entendo que ele é o mais forte, só que eu não consigo me divertir usando. Inclusive esse vídeo aqui foi um tédio de se gravar. Só você pensar que qualquer outra evolução pode surpreender. Uma pirotécnica pode dar um revésgueiro na torre. Um recruta real pode correr do nada e te salvar. Um esqueleto evoluído defende qualquer coisa e o cavaleiro sempre vai fazer a mesma coisa. Não entenda mal, ele é super forte, só que é um tédio. E agora bora pro nosso querido DDD, desafios e decks diferenciados. Então se você tem um desafio, algum deck ou qualquer coisinha pra mandar pra mim, não esquece de escrever aqui embaixo nos comentários que eu tô pegando com maior quantidade de likes pra levar lá pros shots e também aqui pro fim do vídeo. Então já comenta aí seu deck ou simplesmente apoio um deck que você quer ver aqui no canal. Dito isso, bora pra partidinha. Joga com as oito últimas cartas que seu clube pediu. Tá bom. Pô, mas essa escavadeira aí parece que vem de jegue. Demora da gota. Arré a mão da minha cara, arré. Arré a mão da minha cara. Puta merda, você é joeiro mesmo, hein cara? É, eu não queria fazer isso. Eu sou obcecada, eu sei, mas sou obcecada por tu. Você não me ama, meu bem, mas pra te stalkear eu fiz um... Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu. Pra te stalkear de tanto que eu te quero. Você não vai mudar, sei que é a obsessão. Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu. É, pois é. Achei fácil. Mas pera aí, meu nobre. Quer dizer que se eu cheguei até aqui e não me segui ainda? Ah, faz a boa aí, né? E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu posso estar. E se puder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.